Aqui, um, dois, três e soltou. Acertando vermelho. Um, dois, três e... Já! Caraca! Amarelo! Cara, bate aqui, cara! Legal! Eu, eu, mentira! Nada! Diz aqui! Para nós, é muito importante fazer esse tipo de evento. C'est très important pour nós d'avoir esse tipo de evento dans a favela de São Carlos para rassemblar todos os filhos e adolescentes e lhe aprender um novo sport. Nós pensamos que o sport é bom para a jeunesse, sobretudo que os J.O. chegam logo. Eu jogo ao futebol. Faz três meses. Depis três meses, eu jogo ao futebol. Mas eu tenho muito aprendido hoje. Se tiver uma escola de tiro a l'arco, eu gostaria de ir. Eu vou tentar me cair lá. Tivinho, papo, rô! Tivinho, papo! O que é isso?